Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Espero na santa paz de Deus que sim! Pessoal, esse é um vídeo simples, rápido, mas um vídeo certeiro. Pessoal, está muito popularizado e está se popularizando ainda mais o quê? A geração da nossa própria energia, correto? Como assim, Rodrigo? Utilização de painéis solares. Teve um incentivo do governo federal, me parece, de que o nosso governo permitiu, isentou empresas chinesas, inclusive que são as maiores fornecedoras de painéis e kits solares para o Brasil, isentou dar taxas, algumas taxas. Isso é bom? É bom! Principalmente para quem precisa gerar sua própria energia. Por bem, o meu palpite, não, a minha dica de hoje é, quero falar da SegSystem Segurança Eletrônica. Mas Rodrigo, não é de Segurança Eletrônica? Pessoal, essa empresa trabalha com tudo. E está também no ramo de geração de energia através do Sol, energia solar, painéis solares. E como ela é uma empresa parceira, para quem já segue aqui o canal, sabe que é uma empresa, sempre ajudou o canal fornecendo as famosas sucatas. Muitas coisas bacanas que para eles são sucatas, mas para mim são presentes. Eu queria então, e tomei a liberdade de fazer esse vídeo pensando neles, como uma empresa parceira bacana. E eu queria falar sobre a SegSystems, que está agora com uma promoção muito bacana, muito especial. Para pessoas que têm seu próprio negócio, sua sorveteria, seu açougue, seu próprio comércio, ainda que pequeno, mas que pagam uma conta exorbitante de luz em qualquer parte do Brasil. Mas a empresa SegSystems está localizada no estado de São Paulo. Pô, bem, eles estão aí com uma promoção imperdível, pessoal. A partir de R$140,00 mensais, R$140,00 mensais, nem eu acreditei quando li. Mas a partir desse valor, eles promovem a instalação de todo o sistema de painel solar no seu negócio, ou na sua residência, ou aonde quer que você queira, no seu sítio, para fazer a sua cascata funcionar e economizar energia. Pô, bem, a partir de R$140,00 mensais, ok? Eles oferecem sistema on-grid, inversores on-grid, para quem não conhece, a gente vai falar sobre isso nos vídeos futuros. Sistema de inversor on-grid, off-grid. Eles realizam até mesmo a... encaminham o cliente para homologação e certificação, junto à concessionária de energia do estado que você está localizado, ou do município, né? Porque de vez em quando varia. Pessoal, então eu tinha que deixar esse recado aqui para vocês. É uma parada que é muito bacana. Por quê? Porque uma empresa especializada, dérima, em segurança eletrônica, câmera, portão, segurança, portaria virtual, também está no ramo agora de energia solar. Então, os painéis solares são por conta da SegSystems, a fixação, o sistema de segurança, de proteção contra curto, sobrecarga e tudo, tudo com a SegSystems. A partir desse mesmo valor que eu falei para vocês, R$140,00 mensais. Queria deixar essa dica para vocês e espero que, quem tiver dúvida, deixa aqui no box, deixa aqui embaixo. Pode comentar, pode perguntar. Vou deixar anotado aqui também para vocês. Podem falar diretamente com o Sr. Reinaldo ou com a Sra. Sheila. Essa é a dica do eletrônica-para-todas.com para vocês, seguidores, inscritos e sempre promovedores, compartilhadores do conteúdo desse canal. Fica com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto